Oi gente, boa noite. Tô ficando ao vivo aqui pra receber a Bel Santos Maier. Vou falar daqui a pouco. Boa noite, gente. Marcília já tá aqui, Ricardo Quaresmo. Tudo bem, gente? Keyla. Boa noite, pessoal. Tô aqui pra receber a Bel Maier. Vou falar um pouquinho dela aqui, rapidinho. Esperando ela entrar. Oi, gente. Vicente. Tudo bem, pessoal? Que bom vocês vieram. Boa noite. A hora que a Bel chegar, eu chamo aqui. Mas... Ei, Bel! Entrou, ela entrou. Vou chamá-la. Já vou te chamar, Bel. Me aceita, Bel! Pronto! Demorou um pouquinho aqui. Ficou lento, lento, mas deu certo, Ana. Deu certíssimo, deu certíssimo. Tudo bem com você? Tô nervosa, porque ser entrevistada por você, bater papo com você, que eu considero tanto. É porque você ainda não tem chance de me conhecer pessoalmente, que aí ia cair qualquer dúvida sobre a minha capacidade receptiva. Ah, mas eu acho que o desafio foi esse, né? Esse te conhecer pelas palavras. Eu te conheço do jornal Rascunho. Aí eu leio, falo, nossa... Deixa eu explicar para o pessoal, já tem um montão de gente aqui. Boa noite, pessoal. Obrigada pelas presenças. Chamem seus amigos. A Bel vai tentar responder um negócio aqui para nós, que é uma pessoa que tem muita condição de responder. Esse é o projeto Aula Aberta, um projeto de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Ele é para atingir as pessoas fora da instituição e tem atingido pessoas do país inteiro. Ao longo da pandemia, a gente veio para cá correndo para o Instagram. Ele era um projeto presencial, como tudo. E aqui no Instagram, ele achou um público muito mais diverso. Então, a gente gosta muito. E aí, todo mês, não tem periodicidade, a gente vai convidando as pessoas. É uma coisa para ser livre, leve, bate-papo, né? Então, a gente... Esses dias, gente, o negócio foi o seguinte. Eu conheci a Bel, eu já sabia do trabalho dela, porque aqui em BH temos amigos que conhecem a Bel também, a Fabiola Farias, que é uma pessoa especialista em bibliotecas aqui. Tem uma turma, Túlio, da Borracha Biblioteca de Sabará. Então, a gente sabe os nomes das pessoas, mas nunca tinha tido oportunidade de conversar com ela. Eis que, agora, em 2021, a gente foi convidada para a mesma tarefa, difícil, honrosa, que é ser o conselho curador do Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. E o Marcos Marcionino, que é o curador, que é editor de alguns livros meus, falaram isso para o Bel. Você vai conhecer o apurbozeirão dele, né, Bel? Você vai conhecer a Bel Maia, e não sei o quê. E ele tem um negócio assim de juntar a gente, né? E aí, nós começamos a trabalhar no conselho e, de vez em quando, a coisa conflui, assim. A gente concorda com as mesmas coisas e vai rolando aquela simpatia, né? Mesmo nessa situação à distância, assim. Eu já disse para um monte de gente, a primeira coisa que eu vou fazer, quando der, é voltar a São Paulo para tomar um café, para conhecer a Mônica, da Livraria da Tati, e para conhecer a Bel. Que a gente fica sem saber ver a pessoa, esse calor, né? O calor de pé. Então, a Bel, vou ler aqui uma nota dela, uma mini bio da Bel, só para quem não sabe se localizar. A Bel Santos Maia é educadora social, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Escola de Belas Artes, de Artes, Cultura e Humanidades da USP, a assistir a defesa dela, não na hora de assistir gravada como defesa de língua, bacharel em turismo, licenciada em ciências matemáticas, tem especialização em pedagogia social. Desde os anos 80, ela atua em organizações não governamentais, facilitando o processo de criação de centros de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, e de bibliotecas comunitárias gerenciadas por jovens. Foi uma das criadoras e coordenadoras do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, do CEERTE, é empreendedora social da Açoca, docente de mediação de leitura na pós-graduação literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz, e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. É co-gestora da Rede LiteraSampa, finalista do Prêmio Jabuti 2019. Foi curadora da 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, e tem vários prêmios recebidos, Retratos da Leitura no Brasil 2018, Estado de São Paulo para as Artes 2019, 17º APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, na categoria Difusão da Literatura Brasileira, e a Bel, como muitos de nós, acompanha a luta toda de formar leitores no nosso país, leitores que não são os leitores brancos hegemônicos, a Bel sabe bem sobre isso, e agora, recentemente, vocês acompanharam aí, tem sempre alguma ameaça sobre o livro e o mundo do livro, essa ameaça não é novidade, mas agora ela voltou com essa coisa de taxar os livros, ou melhor, tirar as isenções que o livro tem na Constituição. A Constituição Brasileira diz que não pode taxar jornal, revista, livro e tal, mas sempre alguém quer inventar um jeitinho. E o argumento que a Receita Federal usou recentemente foi que só rico lê, só rico lê mesmo, então qual o problema de botar uma paixinha? E aí virou uma confusão, todo mundo, como assim? Como assim? O que esse pessoal está dizendo? E aí eu falei com a Bel, fiz essa pergunta aí, só rico que lê, Bel? E aí ela falou, opa, vamos responder. Né, Bel? Então assim, né, Bel? Vou te perguntar, é só rico que lê mesmo? Esses caras estão com a impressão certa? Olha só, Ana, primeiro, que delícia estar aqui com você, eu também, eu adoro Minas, muita vontade da gente fazer essa aula aberta numa praça, num quintal, né, pra quem quiser chegar. Já estou, João! É, que delícia. E aí, quando você fez essa pergunta, né, que tem rodado tanto aí nas redes sociais, eu fiquei lembrando, minha avó sempre falava assim, a gente é pobre, mas é rico em saúde. Não sei se é desse rico que eles estão falando, mas nem isso nós somos nesse momento com uma ameaça dessa pandemia. Então acho que tem uma coisa aí muito pesada, né, que é exatamente rico não ler, né, porque se tivesse lido, teria visto o quanto tem aumentado o número de leitores das classes C e D. Teria lido que as editoras, com toda a crise econômica que nós estamos atravessando, conseguiram aumentar as vendas no ano passado. Então, infelizmente, rico não lê. Mas acho que de onde que vem, né, essa ideia de jogar, né, acho que quem não leu a nota, precisa ler, porque assim, é tão preconceituosa, como é que você pode colocar tantos preconceitos e equívocos num parágrafo tão pequeno, né, dizendo que quem tem até dois salários mínimos não consome livro, então já que não lê, então a gente pode aumentar o livro, como se isso fizesse aumentar a venda de livro. Para o rico, rico, rico de verdade, não assim rico baixaria, né, rico de verdade, tanto faz, você vai aumentar 12%, você vai aumentar 30%, ele não vai deixar de ler por causa desse aumento. Agora, para quem é pobre, isso vai fazer uma diferença enorme. Para as editoras, vai fazer uma diferença enorme. Para os não ricos, que é com quem eu ando, esse Brasil que lê, esse Brasil leitores, vai fazer uma diferença grande. Porque a gente não está falando só de um aumento dos livros para lazer, para aquilo que você pode falar, ah, eu não leio hoje, eu leio depois, quando der. Ele vai aumentar também os livros, aqui deve ter um monte de gente de universidade também nos ouvindo. Ele vai aumentar os livros da nossa formação acadêmica, ele vai aumentar os livros de uma população das classes C, D e E, que descobriram que a gente só consegue sair da pobreza e da miséria lendo e estudando. Então, assim, há um Brasil que lê, até a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela aponta, né, que 27 milhões dos consumidores de livros são dos mais pobres. Porque você entendeu, né, que é a leitura que vai poder mudar a nossa vida. Então, eu ando com os pobres que lêem e que vão lutar até o fim para continuar lendo. Pois é. Bel, conta para a gente com quem você anda. O que você assistiu por aí? O que tem o seu mestrado a ver com isso? Pois é. Com quem que eu ando, né? Eu ando ontem, eu estava... Bel, só avisar um negócio para o pessoal. Gente, vocês estão fazendo comentário, só que a Bel está com uma blusa branca e a letrinha... Eu não leio. Não dá para ler. Vocês fazem um favor aí, gente. Escreve, deve aparecer para vocês aí um balãozinho como interrogação, que é a caixinha de fazer pergunta. Faça a pergunta pela caixinha, que é até melhor para eu separar aqui também, para passar as perguntas para a Bel, tá? Para não ficar subindo, porque está subindo freneticamente. Eu não consigo acompanhar, não. Então, imagina aí, gente. Faça a caixinha de perguntas. Ô, Bel, mas... Olha, a gente não combinou. Podia ter colocado um casaquinho preto, né? É verdade. Agora eu não enxergo. Eu nunca pensei nesse negócio. De qualquer jeito, é ruim, porque sobe muito rápido e eu fico tentando ler e não consigo. Mas não é só o pessoal fazer. Já fizeram uma aqui, mas eu falei, já apareceu uma. Pode fazer. Apareceu na caixinha. Então, tá bom. Agradecer aí as... Agradecer as perguntas, comentários. Então, com quem que eu ando? Eu ando com a turma das bibliotecas comunitárias. Quem somos nós? Nós somos esse Brasil que lê, que reivindicou tanto esse direito que diante da ausência do Estado, dessa escolha que o Estado... Deu uma travadinha. E travou um pouquinho a conexão. Então, nós estamos nas bordas do país, então, nas favelas, nas áreas rurais das grandes cidades, nos morros, onde a política pública do livro e da leitura não chegava, nós criamos bibliotecas comunitárias. que se uma família pobre que ganha menos do que dois salários mínimos e tem que gastar até 60% do que ela ganha para comer, é óbvio que ela não vai comprar livro. Então, o que a gente faz? Cria bibliotecas comunitárias em que os livros podem ser compartilhados. Eu imagino que você, Ana, você deve ter lido livros que você também não comprou, que você pegou na universidade. Não é? Quantos livros? Escola pública. Escola municipal, principalmente. Tinha uma biblioteca lá e eu ia lá. Então, assim, a gente não consome livro só aquele que a gente compra com o dinheiro do nosso bolso. A gente tem que ter isso garantido como política pública, como direito humano. Então, mesmo nesses lugares em que a política pública não chegou, nós construímos as bibliotecas comunitárias, a rede que eu faço parte é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, são 116 bibliotecas espalhadas pelo país, mas tem outras redes, tem a Rede Vagalume, tem a Rede da Ecofuturo e tem outras bibliotecas que nem estão organizadas em rede. Então, nesses lugares, o que a gente tem feito? Garantido a bibliodiversidade. Então, a gente tem lá os clássicos consagrados, mas tem os autores periféricos, tem aqueles autores que lutaram muito para chegar às vitrines das livrarias. Todos esses livros estão lá e são utilizados de forma comum. Nesses lugares, a gente conseguiu deixar a literatura em cena. Eu tenho 53 anos, desde que eu tinha 40 e poucos, eu tenho ouvido que os livros iam acabar, que ninguém ia mais ler livro, que todo mundo ia ficar grudado na frente da televisão e do celular. E a gente colocou a literatura na cena, com saraus, com slams, com bate-papo com autores. A gente começou, não só a consumir os nossos escritores, como também a gente começou a escrever. Quantos autores e autoras surgiram nos últimos 20 anos? Porque as pequenas editoras começaram a criar... A gente começou a fazer circular. Assim como quando eu era jovem, a gente fazia circular os poetas negros com textos mimeografados, a gente começou a fazer isso com as nossas editoras. Então, esse Brasil, ele continua existindo e aí surpreendeu quando começaram a ver tantas festas literárias nas periferias, Feliz, Flupi e tantas outras que foram surgindo, tanta produção literária. Nós começamos a levar os nossos autores para os grandes festivais, como o Flipi, para o Jabuti, que nós fazemos parte. Então, assim, esse Brasil, né, que percebeu que a literatura é tão importante quanto a comida. E se a gente não consegue comprar com o nosso dinheiro, a gente vai viabilizá-lo coletivamente com as bibliotecas comunitárias. Então, a gente pode... Vou terminar, para você poder perguntar o que você quiser mais, né? Mas nesse momento que a gente está passando aí por uma crise humanitária tão grande em que a gente precisa discutir segurança alimentar, porque tem gente sem comida dentro de casa, as bibliotecas comunitárias foram as principais articuladoras das ações para conseguir fazer chegar a alimentação para as famílias. Porque a gente está onde muitas políticas não chegaram. E aí o nosso movimento Pão, Proteção e Poesia, ele foi aí o... A nossa marca, a gente falou, não vai faltar comida, mas também não vai faltar poesia. E aí a gente fez, né? Com que chegassem as cestas básicas com livros, com poesias. A gente colocou até o cara do carro do ovo para declamar, para fazer os nossos podcasts circularem. Então, assim, esse pessoal... Nós somos os ricos? Não somos. Mas nós somos esse Brasil que lê. E a gente precisa, né? Nesse momento, não deixar que, de novo, essa ameaça de taxação, que não é uma ameaça ao objeto livro, é uma ameaça aos leitores. Porque está comprovado o que a leitura faz. Ela transforma em indivíduos e coletivos. Essa é a ameaça que a gente está sofrendo nesse momento. Estou sem palavras. Você aqui, ó. Estou com todos os seus livros aqui do meu lado. Cheia. A mulher das palavras. O que é isso? Das palavras escritas. Olha só. Não sei se todo mundo conhece, né? As bibliotecas... Tem tipos de bibliotecas, né? Acho que o pessoal... As bibliotecas que a gente conhece, às vezes, são aquela biblioteca pública, aquela que tem na cidade, que é do estado, que é da prefeitura. Tem as bibliotecas escolares, né? Que estão lá embutidas dentro das escolas. Nem toda escola tem, que já é uma doideira. Nem toda escola brasileira tem uma biblioteca razoável. Mas é um horror, né? E as comunitárias são ainda um outro tipo, né, Bel? Você explica para nós como é que... Como é que você falou, a gente criou bibliotecas. Como é que cria uma biblioteca? Aqui, em Minas, a gente tem um caso muito... Tem vários casos, mas tem um famoso, que é a borracha ali, a biblioteca do Túlio, que eu não me ensinei no início. Gente, faz perguntinha na caixinha de perguntas. Já tem oito aqui, viu, Bel? Tá bom. Que começou na borracharia do pai dele. É uma história que apareceu muito nos jornais. O Túlio é um cara conhecido aqui. E os grupos, os coletivos que estão com ele, né? E o pai dele era borracheiro e ele começou a botar livro, estante de livro, o pessoal começou a ir lá, pegar emprestado e acabou virando uma biblioteca comunitária e virou uma rede de outras coisas, né? Porque as pessoas vão se unindo e aquilo vira um hub, né, de ações, né? Tem um grupo de recital, né, de poesia, de sarau, mil coisas. e vão ocupando espaços importantes, o teatro da cidade, né? E vão começando a ocupar o que é público institucional, né? Então, como é que faz isso? Como é que brota uma biblioteca, né? O estado não quer brotar nada. Olha, até isso foi um assunto, né, do meu mestrado dentro do turismo. Eu discuto como é que uma biblioteca comunitária, que é a que eu faço parte, em Parelheiros, que é uma área rural, periférica, a 50 quilômetros do centro. Então, você pode imaginar, né, o que significa ser uma área periférica e rural. A dificuldade de acesso a transporte, as várias políticas, em São Paulo, né? Então, às vezes, as pessoas... Pois é, as pessoas falam muito, né, São Paulo é cidade de pedra, e a gente fala pedra e mato e mananciais, né? Então, é uma cidade gigante e Parelheiros está lá em um dos extremos sul. E lá nós criamos uma biblioteca comunitária, quem somos nós? Eu coordeno uma organização não governamental, há 24 anos, o IBEAC, né, que você falou. E o IBEAC, há 21 anos, ele fomenta leitores junto com coletivos juvenis. A primeira biblioteca que nós criamos, tem 21 anos, é a Solano Trindade, que foi criada com um grupo do movimento hip-hop. Então, juntos, né, nós nos juntamos, porque, às vezes, né, principalmente quando a gente fala de jovem, uma instituição, né, ela traz uma certa confiabilidade para que um grupo de jovens não conseguia fazer sozinhos, há 21 anos atrás. Hoje não, né, hoje os coletivos conseguiram cavar espaços, mas há 21 anos atrás você conseguia que uma Coab, né, que é um conjunto habitacional, cedesse um espaço para se criar uma biblioteca, e nós fomos a primeira biblioteca criada em Comodato aqui em São Paulo. Então, lá dentro da Coab, você tinha esses espaços onde se construía a marcenaria, a padaria, então era alugado para comércio, e não existia nenhuma biblioteca lá na região, e esses jovens queriam criar uma biblioteca. E a gente falou, olha, vamos então pedir para a Coab um espaço. E a gente falou, não está garantido nessa vida, né, vamos batalhar pelo sim. Quando a gente chegou, pediu, eles falaram, a gente nunca fez isso, a gente nem sabe como fazer, então a gente falou, uai, né, vamos então aprender a fazer isso juntos. E até hoje, esse espaço, há 21 anos, foi cedido, ele depois de 10 anos, ele passou para o nome dos jovens, né, porque o IBA que faz isso mesmo, de como é que a gente constrói o caminho para essa autonomia e atuação juvenil, e aí a biblioteca passou para o nome deles. A segunda, que é a que é estudo do meu mestrado, ela é dentro de um cemitério particular, né, nós pegamos a casa de um coveiro, aí a gente já sabia como fazer o comodato, e há 11 anos a gente tem esse comodato dentro desse cemitério, e aí esse desafio, né, jovens negros que estão aí na mira da execução sumária, né, de um genocídio que existe no nosso país, ir para um cemitério para falar de literatura. Então tem aí uma carga simbólica muito grande, porque foi a literatura, ela virou para nós, né, o nosso amuleto, a nossa construção, o nosso, a nossa forma, né, de sair da mira da morte, o espaço de celebrar a vida, e foi a partir dali que a gente começou a construir o nosso lugar de fala, de existência, e o nosso ponto de partida para ocupar a cidade. Então eu levei esse tema junto com os jovens para dentro do turismo para discutir que a literatura ela é ao mesmo tempo passaporte, transporte, aeroporto, tapete voador, é aquilo que tira a gente do lugar, mas tira a gente do lugar para a gente voltar para o nosso lugar com uma outra consciência dos direitos, né. A literatura, ela possibilitou para a gente, Ana e para quem está nos ouvindo, encontrar palavras para dizer o que a gente sente, porque quando a gente está na periferia, as pessoas acham que a gente só tem que ter verbos para falar sobre o fazer, né, como se o nosso corpo fosse um corpo só para produzir, e a literatura que possibilita para a gente construir o lugar do sentir, o lugar de onde a gente quer chegar. então por isso é tão medíocre, é tão burro tirar, diminuir o acesso aos livros, porque que país que a gente quer ser, né, cada vez que a gente se criam obstáculos para acessar o livro e a leitura, a gente está matando um projeto de país, não há mudanças nem individuais, nem coletivas, olha essa pandemia, se não fosse a ciência, como é que a gente sairia disso? Então é lamentável, né, que a gente tem um modelo que tira, né, as taxas das armas e tributa livro. É um projeto, não é falta de projeto, é um projeto fazer isso. É isso. aqui, Bel, deixa eu ver se tem um montão de perguntas. Ah! Deixa eu arrumar aqui. Ah, agora ficou ótimo, estou te ouvindo super bem agora. Gente, ó, o Teófilo, o Teófilo já perguntou, Bel, você até já falou um pouco, como funciona a biblioteca, ah, tá, como funciona numa biblioteca comunitária do ponto de vista de administração? Quem cobre os custos? Então, olha só, uma coisa importante, Teófilo, aí eu esqueci de mandar um beijo para o meu amigo Túlio, aí pode não estar vendo, mas depois é legal que ele saiba, o Túlio é um querido, né, um pioneiro também nessa organização de bibliotecas. Então, quem cobra cobre os custos, né, a gente tem reivindicado já há bastante tempo e participado ativamente do processo de construção dos planos municipais e estaduais do livro e da leitura, e participamos também ativamente da discussão nacional, né, que levou à política nacional do livro de leitura e escrita, porque o que nós temos discutido, se por um lado, né, nós somos uma biblioteca que ela nasce ou de uma atuação de uma organização, como é o meu caso, ou da iniciativa de indivíduos como Túlio e seu pai, somos bibliotecas de acesso público. A gente está cumprindo um lugar dentro da sociedade que tem que ser um dever do Estado, das políticas públicas, garantir o acesso livre à leitura. Então, dentro do processo dos planos de livre leitura, nós reivindicamos, né, esse dentro dos eixos de atuação, que as bibliotecas, elas tenham, né, elas recebam recursos públicos para conseguir manter os mediadores de leitura, porque o que tem transformado leitores são os livros e os mediadores. Você tem que ter pessoas dentro da biblioteca, né, que são, tem os bibliotecários também, para ajudar a pensar o acervo. Geralmente, a rede, ela tem um bibliotecário para todas as bibliotecas, mas dentro das bibliotecas você tem os mediadores de leitura. E uma coisa que é importante é ter recurso para comprar livros, porque se a gente não compra livros, a gente vai viver do quê? Daqueles livros que ninguém quis comprar? A gente teve aí já situações, né, de receber livros que eram aqueles livros, assim, que ninguém queria ler e aí as pessoas pegam e mandam para as bibliotecas comunitárias. A gente fala, olha só, quem não tem acesso a livro, quem não é leitor, não precisa de qualquer coisa, ele precisa exatamente dos melhores livros, das narrativas mais complexas, dos personagens mais elaborados, para que essa pessoa se encante e se torne leitora. E então é um equívoco muitas vezes de achar que uma biblioteca comunitária, por ela estar na periferia, manda livro rasgado, manda livro que não colou, não, é lá que a gente precisa dos livros premiados, então a gente compra os livros que ganham jabuti, a gente se encontra com os autores que ganham jabuti, nós estamos atentos, porque eles são livros que outras pessoas avaliaram, pessoas que estão lendo há bastante tempo, e a gente vai construindo também os nossos critérios. Então essas bibliotecas, elas são mantidas por apoio da comunidade, mas também por editais e por políticas que estão previstas no plano. E aí depois eu vou falar uma coisa do fundo que tem um recado aí pra gente trocar um pouquinho. Quer falar de uma vez? Posso falar já? Tem uma coisa que a gente reivindicou muito, Ana, que foi garantir, dentro da Política Nacional de Leitura e Escrita, o fundo do livro e da leitura, porque a gente precisa fomentar leitores no nosso país. Se nós somos um país que só 48% por algumas pesquisas são leitores, por mais que a turma que eu ando dão um baile nessas pesquisas dos três livros incompletos, porque assim, eu vivo com jovens que leem 25 livros no ano, porque a gente tem uma política de discussão literária, de encontros, mas nessa média de três livros incompletos por ano, nós somos 48% de leitores. Então, como que a gente vai sair disso? Fomentando mais leitores. E quando a gente propôs a criação do fundo com 1% da contribuição das editoras e livrarias, seria para ser destinado para isso. Até hoje, essa coisa não saiu do lugar. A gente passou anos discutindo a política nacional aprovada desde 2018, fatídico ano para nós, as coisas estão paradas e agora a gente precisa se juntar. Livreiros, escritores, todo mundo contra a taxação. Era a hora da gente se juntar pelo fundo nacional do livro e da leitura. Então, era a hora. Acho que é a hora da gente estar mais junto, porque a gente está do mesmo lado. dessa história. E passando o mesmo aperto, né? E passando o mesmo aperto. Ó, o Eric... Ô, Eric, me fala qual é a agonia aqui, porque nós perdemos o contexto. Como pensar esse problema, essa agonia? Ele fala, se eu só tenho acesso à cópia PDF do autor periférico, eu leio? E os direitos autorais? Olha, então, sabe uma coisa que a gente fez durante a pandemia? Primeiro, assim, a gente tem discutido também o acesso à conexão na periferia, né? Então, a gente tem aí um outro fundo, né? O FUST, parado, e a gente precisa ter banda larga na periferia, ter conexão. Mas, na hora, a gente fechou as bibliotecas por uma questão de saúde. Então, uma coisa que a gente fez foi escrever para alguns autores e pedir se eles poderiam nos ceder um PDF para a gente poder circular entre a gente. A gente circulou PDFs autorizados, né? O Luiz Rufato foi um que mandou A Cidade Dorme para a gente. E ainda, né, com uma mensagem super carinhosa, agradecendo aí pela leitura. nós, a gente tem sempre garantido em qualquer projeto, recurso para comprar acervo. Porque se a gente não comprar os nossos autores, eles vão parar de escrever. Quem é que vai escrever? Só rico, que tem tempo para ficar escrevendo. Então, assim, a gente conhece pouquíssimas pessoas que conseguem viver só do livro, que aí não é só escrever o livro, é participar das festas, um monte de coisa foi cancelada durante essa pandemia. E aí nós dissemos, não podemos também cancelar a compra de livros. Então, nós transformamos tudo que era recurso que nós tínhamos de alimentação e transporte em livro e para fazer a entrega pelo correio para chegar às casas das pessoas. Então, acho que somos nós que temos que fazer essa coisa mudar. Então, é pensar, inclusive, isso. A taxação do livro vai diminuir o recurso dos livros que chegam também nas bibliotecas públicas, também para as bibliotecas escolares. É isso, a gente perceber que a coisa está muito mais conectada do que a gente imagina. Você vai comprar com o mesmo dinheiro muito menos livros, porque na hora que faz a soma a diferença é grande. No montante é grande. E isso que ele perguntou aqui, então é legal porque vocês estão pensando na cadeia toda. Então, não é sair pegando PDF de todo mundo e não é uma coisa assim. A cadeia toda tem que funcionar. Então, a maioria absoluta dos autores não consegue viver disso. A gente sabe, depende de muita oficina, curso, de oferecer outras coisas que vão atrás do livro. o livro serve como a comissão de frente e o autor vai ali dando oficinas e palestras que acabaram. Hoje as coisas têm que ser virtuais. Então, a pergunta dele é interessante porque, ou seja, vocês vão fazer o que o autor, o autor está na brincadeira, está junto. Tá, e aí, se você combina isso com o autor, aí a gente consegue combinar que nos eventos literários são uma troca que a gente fez na rede que eu faço parte que é a Litera Sampa. Então, a gente conseguiu comprar o livro de uma autora Elisandra Souza para as 17 bibliotecas e aí a gente combina com ela um clube de leitura porque o autor ele quer ser lido, ele quer ser lido porque é assim, se mais gente lê, se mais gente compartilha, ele tem mais possibilidade de ser visto por quem faz a organização dos outros encontros. Então, acho que é isso, né, a gente precisa fazer essa cadeia, essas várias cadeias, né, criativa, produtiva, mediadora, dialogar mais, tá mais perto. Por algum tempo, nós, né, da mediação de leitura ficamos abandonados pelas outras. Acho que agora todo mundo tá entendendo que a gente tem um inimigo comum. então se o agente se junta, não tem jeito. Ou, né, vai dar errado pra todo mundo, né, como diz o pessoal, vai dar ruim pra todo mundo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Deixa eu ver, é, o nome legal é que Vermelho Capitu, Vermelho Capitu, olha, Vermelho Capitu tá dizendo o seguinte, só quero elogiar, fala tão necessária da Bel. Obrigada. A Yara, Yara Reis, alguma coisa, ela falou, Bel, qual a sua opinião sobre a leitura digital? Olha, eu faço parte com os jovens, né, com um grupo que chama Literatura e Direitos Humanos, ler, ver e contar. Nós, chegou do final de 2018, depois do processo eleitoral, que não agradou uma boa parte dos brasileiros, até dos que se ausentaram do processo eleitoral, muitos jovens diziam, e agora, o que a gente faz? Não dá pra fazer mais nada. Eu falei, gente, quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai fazer o que a gente sabe, ler. Vamos ler e trazer mais gente pra ler. E aí convidamos cinco autores, um deles e o Rogério Pereira, da Rascunho, nosso amigo em comum, pra indicar dez livros que todo mundo precisaria ler para atravessar esse mau tempo. e nós tínhamos que convidar algum jovem que não fosse leitor pra vir ler com a gente. E aí era literatura e direitos humanos, ler, ver e contar, porque a gente tinha que ir pro Instagram e contar pras pessoas o que a gente tava lendo. Você não acredita o que essa garotada inventou? Eles pegaram o TikTok, estão fazendo, porque estão até hoje fazendo isso, o grupo não se desmanchou. Desde o começo de 2019, a gente vem se encontrando pra ler e fazer diários de leitura. Então, o jeito que essa garotada tem criado o podcast, vídeos, as postagens no Instagram, eles fizeram, eles e elas, uma revista, um especial da revista Viração, e é um especial só falando de literatura. Aí tem uma parte que é se essa capa fosse minha. Três jovens, três adolescentes, começaram a refazer as capas dos livros com seus corpos. Então, se essa capa fosse minha, como é que o meu corpo faria essa capa? Então, eu acho isso ótimo, essa aproximação que a gente possa ter entre as linguagens, assim como a gente se emociona quando vê no palco, né, alguns textos literários, né, que vão pra esse espaço cênico, por que não no espaço digital? por que não nós acabamos com outro grupo de parelheiros de produzir um livro Nascidos para Ler no Melhor Lugar para Se Nascer, para Se Viver. Parelheiros, em 2018, era considerada a pior região para se viver na cidade de São Paulo. E nesses 12 anos, quase 13, a gente tem dito que a gente vai fazer um dia as pessoas olharem pra lá e achar que lá é o melhor lugar da cidade para se nascer. Nós produzimos um livro só com oficinas digitais de construção poética com o João Carrascoza e de fotografias com celular com a Juliana Monteiro Carrascoza. Nasceu um livro lindinho que são só expressões de crianças e microcontos poéticos escritos pela sua comunidade. Tudo no espaço digital. Ficou tão lindo que agora vai virar material físico. Tá na gráfica. A gente correu pra pôr na gráfica porque vai que a taxação acontece. É, vai logo, né? É, exatamente. Que coisa bonita, Bel. Deixa eu ver. Bom, a moçada deve estar lendo coisa digital no celular e livro de papel, né? Tudo. Tudo misturado. Nós conseguimos uma parceria com o consulado da Alemanha e eles compraram pra esse... eram dez bibliotecas e vinte e poucos jovens. E a gente conseguiu comprar os cinquenta livros pra as dez bibliotecas. Isso foi muito bacana. Então, eles receberam material físico. Depois, alguns autores das obras, os que estão vivos, cederam o PDF. Porque aí a gente conseguia fazer chegar a mais pessoas. Então, claro, o Grande Sertão Veredas não teve jeito. Mas a cidade dorme e deu. Então, assim, outros deram. E aí é uma coisa muito bacana, assim. E aí era... Logo no começo da pandemia, os livros ainda não estavam... Estavam nas bibliotecas. E alguns dos jovens falando assim... Agora eu entendo quando as outras pessoas mais velhas, leituras, falavam... Que saudade de pegar um livro. Eu tô entendendo que saudade é essa. Então, esses meninos e meninas conseguem circular nesses dois suportes de livros com muita tranquilidade. Sem competição, né? Sem competição. Isso... Eu fiz um trabalho com meninos do ensino médio de uma instituição pública uns três anos atrás. E eu publiquei esse trabalho numa revista da USP até. Na revista da Escola de Comunicação. E a ideia era essa. A gente fez um grupo de discussão com jovens de ensino médio com as mochilas deles ali naquele dia. E aí eles claramente transitam entre os PDFs e os impressos e escolhem de acordo com a conveniência o que ele vai ler naquele momento. Então, eles falavam... Era muito real. Eles falavam assim... Não, quando eu tô no ônibus... Porque ele fica uma hora e meia no ônibus pra chegar na escola. quando eu tô... Pessoal da região metropolitana, né? Às vezes de cidades e bairros da periferia. Aí eles falam... Quando eu tô no ônibus eu venho em pé. Então, eu não consigo ficar segurando nada. Mas quando eu consigo me sentar eu prefiro o impresso. Porque é maior, né? Mais confortável. E eu tenho medo de assalto. Olha, assim... É coisa social, né? Assim, se eu tirar meu celular no ônibus eu tenho mais medo, né? Então, quando eu tô... Então, eles iam falando assim... Quando eu tô numa situação tal eu prefiro na minha casa. Quando eu tô assim eu prefiro... E não tinha hora nenhuma essa coisa... Largue um pra ser o outro, né? Então, a gente tava discutindo nesse trabalho a... Esse discurso vem de onde? Que você tem que abandonar a sua biblioteca impressa pra admitir uma coisa que depende de um equipamento caro, né? É um discurso que não nos interessa, né? A gente quer que todo mundo leia tudo em qualquer lugar, né? Exato. Poder escolher... É. E não, assim... Você comprou um... Sei lá, um tablet jogou seus livros de papel fora. Nada a ver, né? Eles não veiam isso e ficou mais claro na conversa com eles. Esse parece um discurso empresarial, né? Meio interessado em abolir um certo tipo de tecnologia que cria muito menos dependência também, né? Porque quando a gente compra um... Vou falar a marca, né, gente? Quando a gente compra um Kindle, né? Você fica preso na Amazon, né? E ela faz o que ela quer com o seu... Com a sua biblioteca. Ela pode, inclusive, tirar o seu livro da sua biblioteca, se ela quiser. O que não acontece com meus impressos de jeito nenhum. Estão aqui atrás. Não dá pra ver que tá escuro. Mas, então, assim, essa bobagem competitiva, né? Que é engraçada. E os meninos, na maior tranquilidade, eles tinham o mesmo livro no celular, porque baixaram o PDF, e também o impresso que eles pegaram na biblioteca. E aí eles usavam de acordo com o melhor momento, assim, pra ler. Eu achei mó barato, assim, eles falando. Eles estavam lendo Mário de Andrade, Livros escolares, né? A escola tinha mandado ler, então eles estavam com... Isso é outra coisa, né? A gente fala tão mal da escola, mas ainda é o lugar e a idade que as pessoas leem mais, né? Pelas pesquisas aí. Infelizmente, as pessoas, depois que saem da escola, tendem a... a não fazer disso um hábito, né? Pois é, a coisa que acho que era legal, queria só falar uma coisinha, acho que... Vai falar. O que é bacana da escola, né? É como é que a gente pode criar mais conversas sobre livros. Porque o que eu tenho vivido nesses últimos 21 anos é que o que as pessoas querem, né? É conversar sobre os livros. Eu acho tão bonito quando eles começam, né? A discutir sobre os personagens. Às vezes eu entro, né? No espaço, vocês estão discutindo. Não, mas ela não podia. É uma personagem, né? Que foi tão bem construída. Vira uma pessoa, né? Vira uma pessoa mesmo, né? Então, assim, a conversa sobre os livros, isso te forma como leitor, isso te transforma. Então, a gente precisava criar mais momentos na escola. Talvez os leitores fossem... se tornassem mais sustentáveis, né? Sairiam da escola e continuariam lendo. Pra continuar... É, pra conversa sustentar, né? Uma conversa sustentar. E sobre o livro físico, acho que tem mais uma coisinha que é assim... Assim como pra minha geração, né? Eu nasci em 67 e eu sei, assim, o quanto era importante pra minha família ir comprando a televisão do momento. Né? Então, ter a televisão, deixar na sala, ostentar a televisão, né? E a gente sabe, foi uma política mercadológica de que a gente precisava ter televisão. Hoje a gente tem uma juventude que tá criando a primeira estante dentro da sua casa. A primeira estante de livros. E aí você começa a olhar, né? Esses meninos com casas rebocadas ou não, mas com seus livros lá dentro da estante, né? E chamando isso do meu acervo pessoal. Isso é muito transformador. Então, por isso, esses meninos e meninas também querem ter os livros dentro de casa. Então, quando alguns de nós, né? Tavam falando, nossa, eu quero fazer a live na frente da árvore, não aguento mais ver livro. Esses meninos reivindicando. Não. A gente quer estar na frente dos nossos livros. Porque é a primeira vez que a gente tem isso em casa. Então, tem que ostentar mesmo a estante. Estão certíssimos. Aí você falou isso, a pergunta tem a ver. Tem uma pessoa aqui que é a... Deve ser Biblioteca Comunitária, o Mundo do Saber. Aí ela fala, viva as bibliotecas comunitárias. E o Rom... Ah, o Luiz Trigo está aqui falando ótimo pra vocês. Oi, Luiz. E o Romulo pergunta o seguinte, dentro dessa linha aí do fomentar a conversa, né? Ele fala assim, o Romulo, sonho em formar um clube de leitura. Por onde começo? Ele quer algumas dicas. Ou seja, ele está a fim de juntar um pessoal, né? Em torno das leituras. Que legal, Romulo. Olha, acho que tem vários jeitos de começar, né? Eu contei esse, que foi um jeito que juntou amigos e instituição, amigos pra indicar livros, e instituição pra comprar os livros e ter os livros físicos. Mas eu faço parte, né? Faz tempo que eu não vou, eles vão até brigar, falar que eu faço parte, faz um ano que eu não participo, porque eu estava escrevendo o meu mestrado. Foi isso. Mas um clube de leitura, um clube negro de leitores, que é de autorias negras, o que a gente lê. Então, esse grupo que foi criado aí pelo Luiz Kutti e outros escritores, ele é um livro, um clube que são amigos, cada um compra o seu livro, a gente lê por ano um romance, um livro de poesia, uma literatura infantil, um livro de teatro e encontros bimestrais. Eu já fiz parte de um outro clube ligado a pessoal de artes cênicas e que também combinavam pra se encontrar. Então, acho que a coisa bacana pra começar, né, é mandar um recado, vai pelo WhatsApp mesmo, que vai mais rápido, né, e custa nada, de pessoas que estão afim de se encontrar pra ler. E aí, talvez, começar com um espaço de tempo maior, né, acho que uma coisa bacana que a gente combina muito com os meninos, é assim, uma honestidade, né, a gente só vai pro clube, porque a gente, ninguém vai te avaliar, não tem prova, não tem nada. Então, tem que ter lido. Essa é a honestidade. A gente se encontra porque a gente leu. E aí, a gente tem algumas metodologias, né, que foram desenvolvidas pra garantir uma relação democrática, porque senão vira aula de literatura, que também é legal, mas não é clube de leitura. Então, o nosso, ele tem um jeito que é assim, a primeira rodada, todo mundo fala o que lê um trecho do livro. Você lê um trecho que você mais gostou, porque isso já vai dando um termômetro pra gente e também é uma delícia a gente poder ouvir os livros. A gente consegue romper um medo escolar de ler e tropeçar nas palavras. Então, isso já é um exercício muito importante quando a gente fala de adolescentes, de jovens e de pessoas com menor experiência em leitura. A segunda rodada, a gente diz o que a gente pensou sobre o livro, que aí está ancorado também naquilo que a gente leu. Só na terceira a gente discute. Nós temos dito que essa é uma metodologia pra aprender a discutir sobre qualquer coisa. É conseguir, né, quantas vezes a gente vê nas redes sociais a gente discutindo até o que a gente não leu, até aquilo que a gente não sabe do que se trata e já começa, né, a dar pancada, gosto, não gosto. Então, pra nós, a literatura, o clube de leitura, ele é também uma possibilidade de construir argumentos, porque você tem que argumentar, porque você gostou. E aí é lindo quando você está num clube e a partir da terceira ou quarta leitura, você começa a ver as pessoas relacionando autores, relacionando o tipo de escrita. Eu fico emocionadíssima, eu adoro, eu tenho vontade de ser espectadora no clube, mas não, eu participo também. É de arrepiar. É lindo. Gente, quem chegou depois, faça pergunta no balãozinho de pergunta, por favor. Eu acho que foi a Cris que fez uma pergunta aqui legal, Bel. Ela pergunta o que a escola podia aprender com as bibliotecas comunitárias e vice-versa, nessa aproximação ou desaproximação da leitura, né? Eu até imagino, Cris, eu estou aqui aumentando sua pergunta, que a escola é tão criticada, porque a escola, acho que muito da crítica vem do lance da avaliação, do menino ter que ler obrigado, de ele raramente poder escolher, de vir de cima uma lista que você é obrigado a ler e depois tem que fazer uma prova, e aí tem essa ideia de que isso distanciar, afastaria as pessoas da leitura, enfim. aí quando você conta dessa dinâmica muito mais aberta, democrática e tal, eu fiquei com a impressão nítida aqui que a escola podia aprender a fazer. Eu acho que às vezes a gente, eu sou professora de português, de literatura, não me lembro de ninguém ter me mostrado uma dinâmica bacana, na minha formação de licenciada, eu lembro, bom, eu estudei muito pouco na minha formação, falou-se muito pouco em ensino de literatura, pouquíssimo, é como se a gente só fosse ensinar português, literatura, quando fala literatura às vezes cai naquela coisa dos períodos literários, você fica falando de história, na verdade, o período tal, o romantismo, realismo, não sei o que lá, e pouco sobre o próprio livro, e pouca aproximação, ler diretamente, vamos falar de não sei o que, vamos ler diretamente o Castro Alves, menos isso, e mais ficar falando sobre, e eu fiquei com a impressão, gente, imagina se na escola a gente pudesse, ter um tempo diferente também, um espaço diferente, a escola, eu vou falar aqui, gente, depois vocês me xingam aí se quiser, a escola é mais careta nessas coisas, a escola é muito cheia de regra, e tudo muito quadradinho, e tudo muito cheio de horário, tem escola, gente, que tem sirene, sirene, até hoje, eu acho, eu não gosto, dá licença, mas você está lá fazendo uma coisa, aí toca um, toca uma sirene, igual, eu acho sirene uma coisa estranha, sabe, sirene é para, quando a barragem vai estourar, né, quando é para o povo entrar no gueto, né, é uma coisa estranha, eu não gosto não, mas ainda tem um monte de escola que tem essas, então a gente acaba ficando preso nesse, nesse circuitão, né, e às vezes um professor, assim, individualmente, tem uma ideia legal, resolve fazer uma coisa legal, mas não é simples, resistir, né, e fazer coisas mais livres, né, coisas que fazem os alunos ficarem mais rebeldes, né, que pode acontecer, eu não sei se todo mundo, eu vou falar um clichêzão aqui, aquele filme do, Sociedade dos Poetas Mortos, que foi um sucesso na época, né, sucesso total, foi um professor que lia poesia com os alunos, numa espécie de clube de leitura dentro de uma caverna, né, um negócio assim, então, você acha, Bel, o que dava para, sei lá, para a escola conversar mais com as bibliotecas comunitárias, Eu acho, sim, obrigada, Cris, pela pergunta, até um compromisso que nós temos com as bibliotecas comunitárias, né, foi uma pena, porque aí essa pandemia tornou tudo mais difícil, mas que cada biblioteca comunitária trabalhe bem perto com uma escola pública, e por que que a gente definiu isso, né, porque tem uma coisa, a escola, ela tem a escala, né, a escola é obrigatória, então imagina-se dentro de uma relação obrigatória, a gente conseguir ter pessoas que se apaixonem pela literatura e pela educação, isso é revolucionário, né, então assim, a gente falou, nós temos que poder trocar, aquilo que a gente tem construído dentro das bibliotecas comunitárias não é segredo, e se isso tem funcionado, por isso a gente tem escrito bastante, aí eu convido a visitarem o site da RNDC, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, tudo que a gente tem escrito está lá disponível, gratuitamente, tem pesquisas, tem textos falando sobre comunicação, por que que a gente usa tanto as redes sociais, por que que esses meninos e meninas de bibliotecas comunitárias, eles não têm medo de falar, eles não têm medo de subir ao palco, eles não têm medo de estar no Instagram, hoje eu ouvi que o Correia Leite, que foi aí tão importante para a imprensa negra, quando ele faz o primeiro jornal, e um cara envolvido em processos de alfabetização, ele fala, olha, eu posso até escrever errado, mas eu vou dizer o que eu tenho para dizer, e esses meninos e meninas se encorajaram a dizer o que eles pensam sobre os livros, eles dessacralizaram a literatura, eles escrevem para os autores, eu estou falando de uma turma que senta com Conceição Evaristo para fazer oficina de escrita e ler para Conceição Evaristo, tem coragem de escrever e ler para Conceição e perguntar o que você acha, então assim, tudo isso por quê? Por que eles perceberam que a literatura está sendo, a literatura é algo dinâmico, o que está acontecendo, então acho que isso a escola precisava, ganhar das bibliotecas comunitárias, a gente, por que as nossas bibliotecas são tão bonitas, tem almofada, tem tapete, tem uma biblioteca de Gianni Firmino, que é uma biblioteca constituída por mulheres, eles têm manta, manta, Ana, então quando chega, as crianças chegam lá, se cobrem com a mantinha para ler umas para as outras, sabe, então assim, isso não é ruim para a leitura, mas eu vim de uma geração que a gente tinha que ler numa carteira grudada na carteira da frente, que balançava quando você ia ler ou quando você ia escrever, então isso acho que dá para a escola aprender com a gente, e a gente pode aprender com a escola a coisa do planejar o ano, ainda que infelizmente é um planejar muito engessado, ele pode ser arejado, as escolas podem se envolver mais com a sua comunidade, com os próprios estudantes e ouvir, mas ela tem um plano, ela consegue planejar o que ler nesse ano, o que ler no ano que vem, então isso a gente pode também aprender, fazer um plano de leitura com os meninos e meninas, um plano de leitura em que a gente consiga ampliar a dificuldade, foi tão bacana com os meninos desse grupo, a gente começou lendo Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, Sim. Por quê? Porque eles falaram assim, isso é muito estranho, um livro, como que um cara consegue escrever tanto sobre uma cidade que ele não consegue nem ver? Então a gente falou, vamos lá, aí quando eles começaram a ler, falaram, isso é um horror, não dá pra entender nada, a gente tem que ficar cada palavra indo pro dicionário, aí a gente propôs, vamos ler em voz alta e sentir esse texto, e aí o texto começou a ter outra conotação também. E aí depois, o que a gente propôs? Diários de escrita. Então tem uma professora, professora de literatura, a Celeste, que ensinou a gente a fazer diários de leitura. e esses meninos têm percebido, uma delas acabou de entrar na faculdade pra fazer letras, e ela falou, gente, os professores falam dos livros e eu conheço o autor, e eu já sei o que eu pensei quando eu li essa leitura. Então acho que a gente, nós as bibliotecas comunitárias, podemos ter menos medo de ter algum rigor, de planejar, e a escola pode ter menos medo de voar, de arejar, de brincar. Aqui tem, deixa eu ver, a Heloísa dizendo que gostaria de ter mais poder aquisitivo pra comprar livros e ter mais tempo pra ler. Pois é, Heloísa, se taxar, piora, né? Então, a Cris, que fez essa pergunta, é da biblioteca de Jeane Firmino, ela pôs muito coração aqui, ela falou, sou da biblioteca. Aí a Heloísa, a mesma Heloísa do poder aquisitivo, que ela fala que ler no quentinho, que momento especial e aconchegante, né? E a Jaque, ah não, mentira, ela ali, ela na hora que você falou dos cidades invisíveis, coincidiu aqui, ela falou, ah, estou lendo! Que massa! Deu um monte de coincidência aqui agora, né? V.M. V.M. Opinho, ela pergunta, se no site que você falou tem sugestões de como trabalhar literatura com os alunos? É, então, tem muito, né? A gente trabalha, né, com alguns eixos nas bibliotecas comunitárias, que é o espaço, então a gente pensa como é que esse espaço pode ser acessível, convidativo, como é que a gente pode ter estantes que vão desde o chão para ter autonomia do leitor. O único jeito da gente poder ter gente que vai chegar na escola e fazendo escolhas é se isso começar desde o berço. Então a criança tem que ter livro perto dela para ela conseguir pegar sozinha. Então a gente vai ter sempre estantes que vão do chão até o teto, expositores, a gente valoriza a capa dos livros, né? Tem alguém que produziu aqui, aquilo que pensou e às vezes a capa é atrativa mais do que a lombada do livro. Então o espaço. A gente vai ter o eixo mediação, que é esse de pensar as práticas, né, de envolver leitores. A gente tem o enraizamento comunitário, tem comunicação. Então lá em um dos livros que estão disponíveis, que é o Expedição Leitura, ele vai olhar cada eixo das bibliotecas comunitárias. Então são mediadores de leituras, de leitura, que visitaram as nossas bibliotecas e escreveram. Então no Expedição Leituras tem dicas, nas comunicações que estão lá sobre aquilo que a gente faz, o Brasil que lê, que foi um festival literário, com vários encontros, ali a gente vai, você vai conseguir encontrar muitas dicas de leitura, de como envolver, né? os estudantes, os interagentes. Deixa eu ver aqui. Ah, um monte de gente te elogiando. Bel, minha inspiração. Nossa. Um monte de gente. Então o negócio tá bom aqui. Obrigada. Ô Bel, eu te agradeço demais. A gente, que dá pra ficar aqui dois dias conversando. O pessoal curtiu aqui demais, falaram um monte de coisa. Algumas pessoas que conhecem esses espaços que você tá citando, tem aqui muitos professores, parece, ela falou, a V. V. Mopim, ela falou, eu sou professora de inglês, você acha que poderíamos fazer trabalho com literatura estrangeira também? Dá, né, Bel? Qualquer literatura. Acho que sim. Com qualquer literatura. Pode até ser um estímulo pra aprender inglês. A língua, né? Exatamente. Imagina que legal, né? E a Vânia, minha querida amiga, lá do Piauí, a Vânia falou o seguinte, se você poderia falar um pouco mais sobre as atividades de leitura com crianças nas bibliotecas comunitárias. Olha, tem tem muitas atividades, né? Desculpa, Tico. Cortei aí. Tem desde clube de leituras com crianças também, então as crianças se encontrarem, né, pra fazer a leitura. Tem uma das bibliotecas da nossa rede, é uma biblioteca que fica numa área periférica do centro de São Paulo e com eles nós aprendemos, né, os educadores da educação infantil prepararam as crianças pra serem mediadoras de leitura. Então, são crianças crianças lendo para as outras crianças. E isso desde que nós criamos a rede. Piquitinho lendo e aprendendo a mostrar o livro, né? Porque a gente que trabalha com a mediação, principalmente dos livros ilustrados, a gente faz... Tem vídeos maravilhosos da cultura no quintal, que é da Floss Carmele, com os piquitinhos fazendo mediação de leitura pra todos. A gente faz muito também gincanas literárias, porque a gente quer também que a criança consiga entender o processo criativo que envolve o livro, né? Então, entender o que é editora, o que é uma coleção. Então, lá na Caminhos da Leitura, os jovens fazem muita... Agora, a gente não está fazendo, né? Mas muitas trilhas literárias em que eles têm que buscar o livro de determinada editora, o livro de determinado autor. Então, as crianças olharem várias obras de um mesmo ilustrador. Então, é muito bonito você ver as crianças reconhecendo a ilustração do André Neves, né? Então, assim, porque tem um traço muito específico. Então, começam a olhar e falar, olha ali, isso aqui foi o André Neves que fez, né? Então, as gincanas são uma ação bacana. E os próprios bate-papo com autores, né? Você ter crianças e adolescentes mediando-os, encontros. Então, a gente começou a fazer muito isso na Rede Litera Sampa, que é trazer os mais jovens para serem os mediadores dos encontros com os autores. Porque é também isso, né? Você vai rompendo medos, você vai aprendendo a perguntar, você aprende a pesquisar. E eles se sentem responsáveis, né? Pela coisa. Responsáveis. Eles têm que entrar na organização, né? Eu acho também faz uma diferença enorme. Tem. Faz uma diferença enorme. E a gente fala assim, se tem um lugar em que a gente pode garantir o direito de errar, porque até isso a gente precisa defender, né? Porque parece que os pobres não podem errar. Então, assim, você tem um projeto, tem que dar certo 100%, porque, olha, a gente está fazendo um favor. Então, a gente quebra essa lógica do favor pela lógica do direito. Então, se tem um lugar que a gente pode errar, é aqui com a gente. É aqui. Aqui é um espaço para a gente experimentar. Então, esses meninos e meninas já fizeram mediação de Ana Maria Gonçalves, né? Autora de Um Defeito de Cor. Eles já mediaram encontro com o Kuti, encontro com o Luiz Rufato. E vão aprendendo, né? Aí, de vez em quando, você chega no Instagram e se surpreende com um baita vídeo editado que eles mesmos fizeram. Então, a gente tem que ter coragem, né? Tem que deixar. É isso. Lembrei de uma... Quando a gente lança o livro juvenil, infantil, é comum depois a escola chamar, né? A gente vai lá. Escola faz muito isso, né? E eu lembro de uma escola que eu fui que eu acho que as meninas... Eu não sei. Acho que a autora é um ser, assim, meio fantasmagórico, né? Eu não sei. Eu lembro que tinha uma menina que ela tocava o meu braço, assim, como se eu fosse um ser, sei lá, de outra... É engraçado como ela estava encantada. Era uma criança. Como ela estava encantada de ver uma pessoa que escreveu um livro, assim, de perto. E ela passava a mão no meu braço, assim, como... Ela existe. Eu achei tão engraçada a reação dela. E, ao mesmo tempo, deve ter... Sei lá, ela deve ter pensado alguma coisa depois disso, né? De repente, ela se viu ali Ah, eu também posso, né? Como eu achei que eu podia um dia, né? Quando eu estava na escola pública, né? E tem uma pessoa que... Pode falar, Bel. Eu vou procurar aqui. Não, então, é isso, né? É a gente pensar. A taxação do livro, ela não enxerga nada disso e pode interromper tudo isso. Porque, assim, você é uma autora. Esse corte, né? Esse imposto de 12%, ele pode significar para as livrarias e editoras uma perda de 50% dos seus lucros. E isso pode impedir enviar um autor para ir para uma escola para conversar com os alunos. Porque, aí, assim, de onde você vai cortar? Acaba cortando sempre das ações de mediação de leitura. Aí vão preferir estar investindo, né? Em outras ações de compra. Então, a gente tem que pensar isso, né? Em tudo que a taxação envolve. E aí eu lembrei de uma outra ação que a gente faz aqui em São Paulo com a Litera Sampa, que é um seminário de literatura para crianças que chama Litera Sampinha. Que é a coisa mais linda que você pode imaginar. Você passar um dia inteiro num seminário que tem encontros com o autor, tem a premiação, que é um estímulo para que essas crianças escrevam. Então, o Litera Sampinha é um prêmio literário também. E aí é um dia inteiro de seminário, quase 200 crianças ocupando o Sesc para falar de literatura. É lindo. Ah, é maravilhoso, né? Quer ver? A pessoa fez uma pergunta legal aqui, Bel. Gente, vai ser a última para a gente liberar a Bel, porque ela é uma mulher muito ocupada, viu? A Ângela Damasceno, ela disse o seguinte, que caiu a ficha dela à medida que você foi falando, caiu a ficha sobre expor as capas dos livros. Porque ela tem um filho de oito anos e quando ela começou a expor as capas na estante, ele começou a pegar. Olha, que legal! Quando você disse, ela falou, agora caiu minha ficha. Por que fez alguma diferença lá? Porque é muito mais interessante, né? E acho que a gente pensar muito isso, né? Como é que é igual comida, né? Porque, assim, quem tem criança pequena, né? E mesmo quem trabalha na parte de preparação de alimentos em escola, eu lembro de tantas políticas para que as crianças comessem alimentações saudáveis, né? Então, põe beterraba no feijão, né? Então, assim, mistura, assim, ele não vê, mas come a beterraba. Então, assim, para o campo da alimentação, né? A gente foi inventando vários jeitos de fazer a comida ser atrativa. Por que a gente não faz a mesma coisa com a literatura? Os livros precisam ser apresentados de formas atrativas. É mostrando a capa, é conversando sobre livro, é a gente fazendo lives, né? Como essa, é fazendo eventos, é fazendo fofoca sobre livro. falando aí, eu me lembrei de um gesto que os cozinheiros, os chefes fazem quando a comida começa a ter cheiro, eles fazem assim, ó. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, tem. Né? Eu tenho um amigo poeta, ele é mineiro, mora em São Paulo há muito tempo, que é o Bruno Brum, que fez comigo essa coleção de livretinhos que eu te mandei alguns aí. Ah, leve um livro. O Bruno, ele fala um negócio... Isso aí a gente distribuiu 180 mil, foi muito legal. O Bruno fala, quando ele... Ana, vamos fazer uma coisa para distribuir de graça? Ele fala isso, ele fala assim, eu não acredito que alguém não goste de poesia, eu acho que quem não gosta é porque não conhece. Né? Ele fala assim, a gente precisa entregar a poesia para as pessoas porque não é possível, algumas vão despertar, fazer assim, né? Na panela lá. Então, a gente tenta, né? A gente faz os projetos, tenta os editais, né? Enfim, tem que ir trabalhando, né? O pessoal está brincando comigo aqui, o povo brincando, que é a primeira vez que me viu. Ficou me gozando aqui por causa da menininha. Meus amigos aqui, a primeira vez que eu te vi foi na Federal de Pernambuco, vocês estavam não sei como. Olha aí, gente. Olha os amigos encontrando, que legal, Ana. E sabe, eu lembrei mais uma coisa, né? Que os meninos da Caminhos da Leitura, lá de Parelheiros, fazem. Então, tem uma estante na biblioteca que chama Esse, Essa, A Gente Conhece. Que são todos os autores que eles conhecem. E aí, ou que eles encontram em eventos, e que os livros estão autografados. E tem uma coisa linda, assim. Quando as pessoas chegam, vão para essa estante. E vão lá procurar, né? Olhar o autógrafo, né? Olhar o autógrafo. Então, isso são jeitos de falar, olha, esse livro. Livro devia ter um cheiro bom, né? A hora que as pessoas juntam, igual cozinheiro mesmo, mas não tem, né? A gente tem que fazer esse movimento, né? De atrair, de meio, sei lá, atrair, dar uma fome nas pessoas, né? Ó, pessoal, a Renata está falando aqui. Gente, ó, eu vou ter que me despedir, mas essa live fica gravada, sim. Já tem um monte de gente perguntando. Fica gravada aqui, na IGTV. E as minhas estagiárias maravilhosas, nossas alunas, estão aqui, a Marcília. Eu vi a Marcília, vi a Alicia, não sei se a Carol está aí. Obrigada, meninas. Elas tiram o vídeo daqui e põem no YouTube, no canal do Aula Aberta. Então, quem perdeu, chegou atrasado ou quer mostrar para alguém, enfim, anotar as dicas que a Bel deu aqui porque não deu tempo, né? Vai lá no YouTube, vê com calma. E as meninas fazem uma coisa muito legal, Bel, elas pegam tudo que você falou e colocam os links embaixo. Então, a pessoa pode ir lá no vídeo e já vai clicar em tudo que você citou aí, inclusive autores, os sites que você mencionou, eles já ficam lá para facilitar para o pessoal que vai procurar depois. Nossa, que legal! São convidados a irem lá no canal, ver a Bel, tem um montão de outras lives lá sobre um monte de assuntos. A próxima vai ser a Leila Teixeira, a Leila tem um clube de leitura, aliás, a Leila, nós vamos falar sobre isso, sobre clube, literatura, enfim, vai conectar com esse assunto que eu tive aqui com a Bel. Bel, obrigada demais pelo papo, por topar, eu sou, eu sei, eu ainda sou uma semi-desconhecida para você, estou adorando o nosso trabalho lá na Curadoria do Jabuti, adoro te ouvir, adoro mesmo, eu falo, meu namorado estava aqui, oi Sérgio, beijinho, o Sérgio, eu falo para ele, eu falo, cara, que mulher elegante, que coisa, aí ele fica, ele fica até com ciúme, Bel, então assim, o dia nós vamos tomar café em São Paulo e obrigada demais por você topar, deixar esse negócio lindo aqui no nosso acervo e sempre que for possível a gente vai inventar coisas legais a favor do livro e da leitura, Bel. Ô Ana, só tenho a agradecer, você sabe, você também foi amor à primeira vista, Sérgio, não fica com ciúmes, eu gosto demais, eu tenho muitos amigos e amigas mineiros, eu gosto demais do seu sotaque, do seu bom senso e desse seu jeito, né, de conseguir falar o que precisa ser dito, tá sendo um prazer essa história junto aí no Jabuti, foi uma delícia essa conversa, nós duas somos ocupadíssimas, mas a gente sabe da urgência de falar desse tema, né, então que a gente fique, o meu recado, né, vamos ficar atentos e atentas a essa movimentação, apoiar aí movimentos como o da FEBAB, né, que eu falei aqui de fazer, né, vamos nos juntar para o fundo do livro e da leitura e apoiar todo mundo que estivesse movimentando contra esse absurdo de abortar leitores, não é hora, a gente está precisando de mais gente lendo. Exatamente. É isso. Obrigada, querida. Eu que agradeço, a Bel está falando aí, porque lá no conjunto de curadores, eu sou uma pessoa assim, eu fico segurando, aí uma hora eu solto uma bomba e saio correndo. Mas logo a Bel me apoia. Então, de vez em quando eu fico pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Mas bom, me chamaram aqui é para falar, né, Bel? É para falar, então fala. Me chamaram aqui é para falar, então eu vou falar. E aí a gente nem combina, nem combina e dá certo. E sabe que a Cris que estava aqui nessa live é uma das pessoas que me abastece com as figurinhas, com os stickers. Ah, essas figurinhas. É uma das. A Bel manda um monte de sticker legal, tudo que ela manda eu roubo tudo. Nossa, que legal, esse é legal. Então, de vez em quando eu vou mandar mensagem só para ela mandar um sticker de volta para fazer minha coleção aqui. Obrigada, Bel, beijão para você. Que é isso, querida. Fica bem, cuide-se, cuide dos seus. E uma hora a gente consegue se encontrar. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.